Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... E hoje eu vou estar falando sobre uma coisa muito especial, muito legal, coisa que eu já usei bastante. Ó, nem vá pensar que eu sou isso que eu vou estar falando aqui, tá? Mas de vez em quando, acontece, acontece sim. Pois é, uma pessoa me pediu pra eu ensinar como mandar mensagem de texto quando você está extremamente bêbado barra bêbada e não quer que outra pessoa perceba a sua condição. Abafa! Como eu já sou bastante experiente nesse assunto, claro que eu posso te dar algumas dicas pra salvar você de muitas possibilidades que poderiam ser catastróficas, destruidoras. O que acontece é que tem algumas ocasiões que as pessoas te mandam mensagem de texto pelo celular e você tem que responder. E você já percebeu que essas mensagens de texto sempre chegam na hora que você menos precisa receber? Na hora que você tá menos preparado? Mas você tem que responder. E principalmente não quer que ninguém perceba que você tá bêbado, não é? Então eu vou estar te dando algumas ideias como você pode responder caso isso aconteça. Que vergonha! Imagina a situação. Seus pais te mandam mensagem de texto e você tá pra lá de bairdá, tá assim... Mais torto e mais colorido do que água suja de salsicha, sabe? O que você tem que fazer? Você tem que deixar claro que você tá ótimo e que você tá extremamente ocupado e que por isso não pode responder e não pode nem receber nenhum tipo de chamada pro telefone. Vamos combinar. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Deixa bem claro. Então, algumas ideias. Tô ajudando meu amigo a decorar seu quarto. Olha, eu amo vocês. Eu tô assistindo um filme agora com um amigo super importante e eu não posso dar pause. Amo vocês. Aí eu aproveitei essa hora pra tirar pó de todas as partes sujas aqui de casa. Amo vocês. Resolvi tentar aquela receita da vovó e não posso parar agora. Amo vocês. Tô fazendo um curso online pela internet de como costurar roupas novas. Amo vocês. Ou simplesmente... Amo vocês. E agora alguns exemplos do que você não pode mandar para os seus pais caso você esteja bêbado. Que vergonha! Vamos pra outra situação agora. Seu namorado ou sua namorada, whatever. Você simplesmente não tá perto dele. E ele não pode descobrir de forma alguma que você tá bêbado. Bêbada. Então manda coisas bonitinhas, fofinhas, tchucu-tchucu. Coisa pra deixar sem o coração. Mas principalmente, deixa claro que você tá muito, mas muito ocupado. Porque senão ele vai te ligar e não tem condições. Você não vai ter ele falando... Não dá, né? Exemplo de coisas que você pode mandar como mensagem de texto. Não consigo parar de pensar em você mesmo estando perto. Imagine então estando longe. Te amo. Sinto sua falta porque te quero. Te desejo. Te quero. Estou imorrada. Te amo. Você é luz. É raio, estrela e luar. Manhã de sol. Meu iaia. Meu ioiô. Te amo. Nossa, vem cá. Isso aí tá brega pra caramba, né? Mas relacionamento é brega mesmo. O importante é mandar mensagem e despistar. Não vejo a hora de te ver novamente. PS. Adora sua bundinha. Melhor pensar atenção nessa frase, né? Ou simplesmente mandar um... Te amo. Agora, exemplos do que não mandar. Que perconha! Essa situação é um pouquinho complicada, porque aquele potencial conhecido barra conhecida que você quer um tico, 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 enfim. Digamos ter um relacionamento. Ou um pouquinho além, né? Esse é o tipo mais perigoso. Porque se essa pessoa perceber que você é uma pessoa bêbada, ela vai fugir. Então você tem que ser uma pessoa extremamente cautelosa. Segue aí minhas dicas, hein? Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu altamente recomendo que você mande mensagens dizendo que você está muito, mas muito ocupado. Ah, mas principalmente fazendo algo muito legal. Então aqui vão algumas ideias. Eu tô no meio de um compromisso. Te ligo depois. Agora, pra pessoa não pensar que esse compromisso é alguma coisa, né? Meio assim. Então, não seja tão específico. Manda uma coisa do tipo... Tô no meio de uma coisa. Te ligo depois. Eu não posso falar agora. Mas, e aí? Você tá bem? Você tá legal? Quero saber. Caraca! Muito ocupado agora. Te ligo depois. Agora, o que não mandar pra essa pessoa. São ideias simples. São ideias de como se dá bem caso você tenha que mandar uma mensagem de texto. E o mais legal é que ninguém, ninguém vai perceber que você é uma pessoa bêbada. Que perconha! Ah, última dica. Se a pessoa desconfiar, caso você não tenha seguido uma dessas minhas instruções, e claro, né? Você tá bêbada, enfim. Pode estar fazendo coisa errada. E essa pessoa te ligar, pelo amor de Deus, não atende. Não atende esse telefone. Não importa quantas ligações vão ficar perdidas. Não importa se essa pessoa vai ficar brava, vai ficar puta com você. E o importante é não atender de forma alguma. Porque ela não pode perceber que você é bêbada. Que perconha! No dia seguinte, quando você encontrar com essa pessoa, ou se você ligar, simplesmente diz que você tava fazendo xixi, que seu celular caiu na privada, e que daí... Bom, você tirou o celular da privada, colocou no arroz pra secar, secou, e agora que ele tá funcionando, verdadeiro milagre, você tá podendo falar com a pessoa. Pra mostrar o quanto você é atenciosa. Bom, é isso. Eu não sou uma pessoa bêbada. Eu não sei por que me pediram pra passar esse toque. Mas experiência, a gente sempre divaga. Experiência, a gente passa pra frente. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Que vergonha!